De volta aqui pro Brasil, era pra ser só uma festa, um encontro familiar com muita comida boa, mas virou um verdadeiro pesadelo. Na tela agora do Primeiro Impacto pra gente ver o momento em que o genro, não acredito não, parte pra cima do sogro de 61 anos, desesperada. A esposa do atirador se meteu entre os dois pra evitar o pior. O problema é que ela acabou baleada junto com o pai. Tudo foi presenciado, inclusive pela neta do sogro, pela filha desse casal. Vamos ver a reportagem. O que era pra ser apenas um dia dos pais em família, acabou em tragédia nessa casa no setor Coimbra. No vídeo é possível ver uma mulher segurando o pai que tentava ir de encontro ao genro numa discussão. O homem de dentro do quarto efetua diversos disparos de arma de fogo e atinge a esposa de 38 anos com um tiro na mão e o sogro de 61 anos na perna e no abdômen. A filha do casal corre pra fora com a mãe. Ingerindo bebida alcoólica e no momento de felicidade, os dois novamente tiveram um atrito. O genro foi pro quarto, já na intenção de pegar a arma de fogo. Aí ela já sabia que tinha essa arma lá, né? E ela tentou evitar que o pai fosse rumo ao genro. Aí, mas não deu tempo. Ele já vinha descendo e ela, infelizmente, ele foi alvejado e ela também. O caso aconteceu na residência do empresário de 45 anos. Ele contou pra polícia que já tinha desavenças antigas com o sogro, inclusive que já teria sido agredido por ele em outra oportunidade. Nesse domingo, após uma discussão, ele resolveu atirar no sogro. Com o empresário, a polícia apreendeu uma arma da marca Taurus, calibre 9mm, com nove munições intactas. O homem foi indiciado por lesão corporal contra a esposa e tentativa de homicídio contra o sogro.